Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vou compartilhar com vocês suculentas de fácil cultivo em forma de arvoreta e a manutenção delas. Peço que já deixem um curtir, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber vídeos toda semana sobre o cultivo das meninas. Vou apresentar todas elas, dizer o nome e por que são de fácil cultivo. Normalmente as plantas de fácil cultivo são aquelas que dão pouco trabalho em relação a doenças, é fácil de reprodução. Equivéria pálida. Ainda não tem uma desta menina? Tenha, tenha porque dá para você cultivar ela, porque ela fica gigante, se você quer. Ou, com a técnica da decapitação, você consegue transformá-la assim, numa mini arvoreta. Olha o tronquinho dela, que lindo. Aí nós vamos ter, aqui, uma outra muito fácil cultivo. Essa é a Calanchoe Vivienne. Olha que linda. Essa não está mostrando o tronquinho, ela envergou. Fiz um teste para ver se dava tudo certo com ela, mas ela envergou, ela não aguentou. Mesmo porque eu também não utilizei a técnica do palito, não é? Para segurar este caule aqui e poder deixar ela na vertical. Então, hoje eu vou fazer a manutenção deles, para poder conseguir mais resultados. E temos a Fred Ives. Fred Ives você faz por folha, por decapitação. Essa daqui, ela chega a atingir uma roseta dela, uns 20, 25 centímetros de diâmetro, dependendo de onde você cultivar, né? Se você der aquilo que ela precisa, a quantidade de sol, substrato, rega, ela vai se desenvolver muito, muito bem. E, por último, maravilha, linda, 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 a dona Echeveria Momoca, ou Echeveria Mandala Citrus. Está maravilhosa essa roseta, fica muito maior que isso, tá? Eu tenho ela num vaso, uns 15 centímetros, mais ou menos. Pode chegar até mais, acredito, você der vaso, né? De acordo com o crescimento dela, você vai trocando o vaso, e aí, então, você consegue lindamente uma desta. Mas, sem contar que ela é prolífera muito, 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 tá? Por folha também, ela brota tranquilamente. Então, agora, eu vou escolher uma delas, ou duas, pra aplicar a técnica, tá bom? Então, eu escolhi aqui a Echeveria Pálida. Por quê? Apesar de estar até bonito esse desenho que ela formou aqui, né? Vem as rosetas aqui, ela vai caindo pra este lado, né? Isso vai fazer com que o tronco dela vá envergando. Então, ela vai acabar ficando pendente, como já está esta daqui. E não é isso que eu quero, apesar dela estar linda, tá? Então, eu vou tirar esta roseta aqui maior, e deixar as outras. Porque ela tem já uma roseta pequena aqui, olha, tá vendo? Então, aqui no caso, eu poderia também só diminuir, tirando algumas folhas, né? Mas eu vou preferir deixar desta forma, tirar, vai ficar mais pelada. Dá uma dozinha, que vocês nem imaginam, ó. Então, tirei uma roseta. A roseta maior, mais pesada. Essa daqui, ó, já tá enraizando ela. Essa daqui vai pra um vaso, né? Espera escatrizar. E uma muda nova aí, pro jardim, tá bom? Então, ficou desta forma. O que que eu vou ter que fazer agora, tá? Pra ela não continuar pendendo, eu vou ter que colocar o palito, tá bom? Vou colocar um palito aqui, e segurar. Então, aqui, ó. Eu pego um palito, esse é grande, pesado, grosso, ó. E vou colocar nesta posição próxima ao caule, tá? Pra poder ele segurar. Então, olha, ele tá aqui, ó. Em vez dele pender pra cá, né? Por causa do peso desta, deste galinho. Então, ele vai segurar aí por mais um tempo. Não vou tirar esta, vou deixar. Porque a maior de todas era essa. Tá? Então, vai ficar assim, com esse palitinho. Certo? Você pode também usar um amarril, mas como ele tá bem firme, Então, por enquanto, não tô vendo a necessidade de fazer isso. Uma outra que eu vou ter que dar um jeito rapidinho, é a Vivi. Vou fazer aqui com vocês. Vamos ver aqui. Tem uma folhinha de comida. Gente, eu tenho alguns vídeos aí, ensinando no canal, tá? Como fazer o passo a passo, desde ela pequenininha. Aqui também, eu vou pegar um palito pra segurar. Então, neste caso, eu vou tentar tirar folhas. Vou cortar só a ponta da roseta, ó. Vou ver uma posição boa pra vocês verem aqui. Tá vendo? Ela tá aqui inteirona, né? Terminando aqui. Termina aqui, ó. Então, em vez de eu cortar aqui pra tirar, eu vou diminuir o crescimento dessa roseta, tá? Deixando umas folhinhas. Depois que brotar... Olha. Que tamanho que ela tá. Pote 11 aqui, bem grande. Linda. Então, aqui, deixo essas duas folhas, pra ela poder fazer uma brotação generosa, aqui, um ou duas. E depois que ela brotar, a roseta, eu venho e tiro essas folhas, tá? Prefiro dessa forma pra garantir que ela brote. Vou fazer também a mesma coisa com essa. Vamos ver se vai dar certo só. Olha. Mais uma. Então, ela ficou assim, ó. Peladinha. Tá? Então, aqui, eu vou tentar. Vai ser difícil. Ó. Envergar ela aqui, pra ela ficar reta. Tá? Mas, eu vou pôr um palitinho do mesmo jeito. Vão? Olha. Olha, eu vou colocar, então, aqui. Só que eu não vou forçar muito, tá? Olha, aqueles palitos de churrasco. Eu vou colocar de um jeito que segure o máximo possível. Então, eu fico aqui, ó. E já dei uma torcida. Com isso, o caule já está levemente virado pra cá. E aí, aos poucos, eu vou trazendo este caule pra ficar o mais reto possível. Tá bom? E aqui vai ter novas brotações. Aqui embaixo, eu vou deixar assim. Vou tirar. Ó. Tirar essa folhinha. Aqui ela está com dois brotinhos. Eu vou tirar o menor. Acabou soltando todas as folhinhas. Não aguento todo. Tá? Vou deixar este. E vou deixar este aqui. Tá bom? Então, por enquanto, vai ficar deste jeito. E vamos ver o que vai acontecer. Vou mostrar também aqui. Eu não vou decaptar. Mas, eu vou mostrar porque eu já tinha decapitado a Fred Ives. E ela já brotou uma rosetinha menor. Tá vendo o espaçamento aqui das folhas? Ó. Eu tirei folhas aqui da roseta. E deixei brotar. Então, agora eu já vou tirar. Já podia ter tirado antes? Já. Só que as chuvas não paravam, gente. Eu não. E quando a gente mexe na planta, a gente precisa tomar cuidado com as chuvas, né? É... Pra não molhar este... Esses... Todo esse local que a gente fez decapitação ou tirou folhinha. E as chuvas aqui, constante, não tinha condição de... De deixar elas no tempo. Então, a gente também diminui a roseta dessa forma. Tá? Posso decapitar aqui também, Mônica? Posso? A Fred Ives brota aqui no caule também. Tá? Então, não tem problema. Essa vai ficar assim. E essa eu vou decapitar, ó. E a gente vai acompanhar. Olha, essa ficou pequenininha. Mas agora a energia vai pra ela, né? Não pra aquele monte de folha que tava aqui. Tá? Essa eu vou deixar. Vou tirar só uma folhinha. Essa vai brotar. Esta aqui não. Talvez ela possa brotar aqui no caule alguma coisa. Esta aqui eu vou tirar umas folhas do miolo, ó. Então, isto aqui é a manutenção pra você ir conseguindo efeito. É igual o bonsai, né, gente? Você tem que tirar todo o miolo, ó. Tá? Pois ela brota aqui também. Vou tirar até mais uma folha. O bonsai, né? Ele é formado, mas ele tem que ter a manutenção. Toda planta. No caso da suculenta, é diferente, né, do bonsai. O bonsai normalmente vem com umas podinhas, assim. Aqui também é uma poda, né? Porém, diferente. Porque a planta tem características diferentes. Certo? Então, vai ficar dessa forma, tá? Equeveria pálida. Tirei uma rosetona. Coloquei o palito pra segurar esse tronco. Né? A vive, hein? Ficou esquisitinha, mas é assim mesmo. A momol, que eu vou ficar devendo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a fredíris. Então, aqui estão algumas das minhas mini-arvoretas. Tá? A letísia não precisa fazer nada. É uma excelente terapia. E muito bom pra quem tem pouco espaço. Porque você imagina uma pálida que ocupa um vaso de 20, 30 centímetros de diâmetro e ela num vazinho aqui de 13, 12. Não é? Então, bastante diferença. Quando a gente gosta muito de uma planta, a gente acaba querendo fazer dela de várias, em vários vasos. Vasos pequenos, vasos grandes, em jardineiras. A gente vai colocando ela. Sem contar que como elas são muito prolíficas, a gente consegue mudas, bastante, né? Então, você dá, ou você vende, ou você vai aumentando aí sua coleção. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.